Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, sou o Yo-Kai, mais um vídeo aqui no canal da Roteira da Vida. E o vídeo de agora é um debate, calma ali, é um FD, fica esse debate de filme de domingo, tá? Filme da vez, é um filme que tem um anime base, né? Que foi da temporada, não me engano, em 2022, ou 23, eu não sei que ano que lançou, mas é recente. Vou ver agora, quando foi a temporada, porque eu esqueci. Aqui no My Name List tem, eu que sou vacilão. É anime 2023, tá? Mostro pra vocês já o Kaina, mais fácil, a gravação de tela. Esse aqui teve 11 episódios apenas, é o anime Oiyo Kiyumi no Kaina, esse aqui é o filme da vez, que é o review, que é Oiyo Kiyumi no Kaina, Oshi no Kenja. Em inglês fica Kaina of the Great Snow, Kaina da grande, no mar, grande mar da neve, a estrela sábia, né? Rocha sábio, ou rocha estrela, no Kenja sábio. Não é que nem em inglês que inverte as coisas. Estrela do sábio, estrela sábia, né? Esse filme foi lançado pouco depois do fim do anime, tá? Outubro. Tá, mês 10, mais ou menos, de 2023. Mês 10, é, mês 10, de 2023. O anime acabou em março de 2023. Então o filme, ele é... Cinco, seis meses depois lança o filme. É um filme bem em sequência, assim. Ele dá fim pro anime, né? Ele é como se fosse de fato o desfecho. Em vez de fazer um OVA, alguma coisa do gênero, eles fazem um filme. E ele desfecha a história. Eu até fiquei um pouco surpreso, porque de acordo com o... My Anime List mesmo, né? Eu não sei se isso aqui tá atualizado. O mangá base não acabou ainda. O mangá base tá sendo lançado desde fevereiro de 2022. Que é recente pra caramba pra um anime adaptar, né? E aparentemente já finalizou. Porque, né? Já terminaram o filme final, né? Teoricamente é o filme final. Talvez tenha mais coisa no mangá. Pode ser. Porque dá pra você ter mais história ali, né? Mas é... Meio que ele dá um ponto final pra adaptação. Não sei se teria como adaptar mais do que adaptou até o momento, né? Eu não pesquisei a fundo também. Não fui pesquisar o título do mangá no Google, nem nada. Tô dando de ignorante. Que tá aparentemente... É... Deve ter acabado pelo menos o anime. E o mangá, não sei. Mas eu particularmente gostei muito desse anime. É um anime que ninguém gosta. Assim, todo mundo vai achar uma bosta, literalmente, né? A nota média também nem tá tão grande aqui, pra vocês podem ver. E do mangá também não é grande coisa, né? Não é uma média. E do filme é um pouquinho a mais. É... um pouquinho a mais de like, por exemplo. O anime, ele conta a história do Kaino, né? Que é um menino que vive na cúpula do mundo. Em cima de uma grande copa de uma árvore... Pilar, que sustenta uma espécie de guarda-chuva cristalino que encobre o planeta inteiro. A gente fica meio boiando no anime inteiro. O que diabos é aquele negócio, aquelas árvores, aquele céu, aquela lógica. E o filme explica. E aí já manda um spoiler na fuça, ou não sei se é spoiler, mas a lógica... Eu falo do world building inicialmente, depois eu falo do filme em si. É um mundo apocalíptico, onde o planeta entrou em uma espécie de cataclisma. Teve uma espécie de projeto terraformação do mundo. A terraformação foi uma proposta da sociedade anterior, né? E demorou décadas, séculos, pra terraformar a Terra. E as árvores são o quê? Elas são literalmente instrumentos biológicos, ao mesmo tempo tecnológicos. É meio que misturados as duas coisas. Que tem uma função de cobrir a atmosfera inteira e... Evitar que entre certas coisas na atmosfera, certos tipos de luz. Ou absorver essa luz junto àquele telhado, por assim dizer. Que literalmente é uma proteção que cobra o planeta inteiro. E ao mesmo tempo que cobra o planeta inteiro, as árvores vão purificando o planeta. E a neve nada mais é do que o resultado disso. Conforme a purificação vai acontecendo, o oceano vai subindo. O oceano de quê? De neve. É uma neve surreal, tá? Não tem nada a ver com neve e neve. É uma neve bizarra. O oceano de neve é um oceano de você pode nadar nele. É uma espécie insana de fantasia. Abre a cabeça porque o negócio não é neve. Entendeu? Não funciona. Mas isso que é o oceano de neve. E a gente acredita porque é forçado a isso. Essa neve vai subindo e vai literalmente purificando tanto o solo abaixo, quanto é o resultado da própria purificação da atmosfera, quanto é o resultado da própria purificação de todas as toxinas. E enfim, reconstrói o planeta. De fato, reconstrói o planeta. Só que essas árvores, elas têm um tempo de validade. E a cultura do planeta que eles fizeram a tecnologia de terraformação, tem as placas. As placas, ninguém sabe mais ler. Porque todo mundo é analfabeto hoje em dia. Hoje em dia, na época do anime. Todo mundo é analfabeto, ninguém lembra da cultura, entrou em decadência dos outros reinos. É um caos. A história de Kaina no anime primário, é a história deles do Kaina indo pra baixo, né? Descobrindo que existem pessoas morando na base das árvores. Descobrindo a cultura deles, a cultura bélica ali de conquista e busca pela água, porque é um recurso escasso, a água potável é muito escasso e tal. A terra tá entrando, os habitantes da terra que são os seres humanos, estão entrando em cataclisma, né? Por assim dizer, em extinção. Tem poucos humanos, assim, que a gente consegue entender das vilas, vão se juntando aqui ou ali. É uma situação ímpar, assim, de extrema periculosidade pra sobrevivência da espécie. E tem pouquíssimos animais, assim, na fauna deles. Tem os insetos que ficam na copa da árvore. Os insetos tem uma função também de purificadores, eu não sei especificamente como, mas eles ajudam a purificação do terreno. Tem os espécies de golfinhos, barra foca, barra seres, que são os cavalinhos marinhos deles, que são legais. E depois agora você descobre que tem um cavalo maior ainda, que é um cavalo gigante. São os cavalos marinhos gigantes de uma outra parte do oceano de neve. Do oceano de neve. Literalmente o oceano de neve. Descobre no filme isso. E tipo, a lógica de Kaina, esse anime, é você entender o mundo da fantasia de maneira extremamente aberta. Você tem que abrir a cabeça. Uma coisa que ficou completamente aberto no primeiro... No primeiro... Onze episódios, antes do filme, era aquele espírito. Que era um espírito estranho, que é uma assombração, que aparecia de vez em quando, e aparece aqui no filme, porque ele é protagonista no filme, esse espírito. Esse espírito, ele era meio que se fosse uma entidade do próprio planeta. Mas na verdade ele é uma espécie de... Como eu posso dizer? É uma espécie de holograma. E não só holograma, mas uma computação prática que tem raízes no mundo inteiro. Que é como se fosse uma espécie de computador que está... Digamos... Acompanhando a terraformação e a atualização do bioma do planeta. Só que ele se comunica por... Por uma maneira que apenas algumas pessoas possam entender. Ele só enxerga essa entidade hologramática. E ao mesmo tempo só consegue interagir com essa entidade hologramática. Ao mesmo tempo dá comando para essa entidade hologramática. Que é uma entidade... Mística e ao mesmo tempo um holograma computacional de alguma ferramenta tecnológica. A gente não sabe qual é. Tá? É bem assim. Não dá para saber. Tá? Aceita. E esse holograma barra entidade mítica. Ele é enxergado por pessoas puras e de bom coração. Com uma espécie de emissários. Como se fossem os salvadores. Aí é o Kaina e a princesa. Que são os caras que enxergam ele. É o Kaina, a Ririha. E por tabela, por um período também o Byouzan enxergou o espírito. Esse espírito de luz, né? Que chamam de luz. Hikari mesmo chama de luz. O espírito é Hikari, mas é só como se fosse uma interface de comunicação. E de efetivação da vontade dos novos futuros habitantes do planeta. Para terminar o projeto Terraformação e avançar a sociedade para um outro patamar. E essa Terraformação já está na sua conclusão. Já acabou há algum tempo. Aí já pode atualizar o projeto. E rejetar literalmente as proteções, as camadas, digamos. De cúpula celeste, né? Que protege o planeta e faz a Terraformação. As árvores também podem ser rejetadas. Tudo pode ser restabelecido. Só que como é que você descobre isso? Através de mensagens. De um computador central. Que só pode ser acessado pelas pessoas de bom coração, por assim dizer. Um computador central que tem informações. Uma linguagem perdida. Que ninguém consegue ler direito. Quem é o emissário dessa linguagem? A família do Biosan. Que tem a mãe dele. E os líderes da árvore central. Que eram grandes sábios. Fazer a manutenção como uma espécie de aristocracia. Um conselho de líderes. Fazer a manutenção da existência humana. E lidar com a tecnologia arcaica. Arcaica não. A tecnologia avançada do passado no mundo arcaico. O Biosan, por sua vez. Sendo um dos, digamos. Herdeiros da linguagem. Ele aprende a ler. Ele interpreta as escrituras. Que são bem escassas e bem pontuais. São placas genéricas. É como se você tivesse uma espécie de portfólio. Da sua carreira. O seu currículo. É mais ou menos isso que você tem. Não tem biblioteca. Não tem informação em... Sei lá. Nenhum tipo de armazenamento. São literalmente placas com letras. E que guiam a humanidade. Uma coisa muito, assim. Limítrofe. E é enigmático. Porque não dá pra interpretar 100%. O Biosan, ele interpreta errado. Mas é uma interpretação válida. E a interpretação dele é uma interpretação que ele quer colocar em prática. Só que ele é autoritário. Ele se vê contrariado pelos anciões. Contrariado pela sociedade conservadora e tradicional. Ele fica puto. Ele resolve dar um golpe de estado. Ele ia ser banido, né? Porque ele é um revolucionário. Um rebelde, né? Ele tá mexendo o saco. Ele ia ser preso e tal. Mas ele resolve dar um golpe de estado. E é um golpe de estado que dá certo. Ele é meio carismático. Convence as massas. E ele mata os anciões. Ele mata a cúpula governante. Ele toma poder. Ele vira um ditador. Na árvore central. Que é a árvore mais, digamos... A primeira árvore. A árvore... Principal do mundo, por assim dizer. Por sua vez, quando acaba o anime na temporada anterior. Aqui na temporada de 11 episódios. Você tem ali os grandes civilizações entrando em guerra. O arquiteto, que é o robô poderoso. Que é derrotado pelo cortador do Kaina. Que é uma tecnologia também de um período anterior que é lendária. Ninguém sabe como construir. É uma relíquia, literalmente. E aí tem outras relíquias. Que era como comandar os arquitetos. Os arquitetos tinham uma interface de comando. O Beuzan, que é o governante ditatorial. Ele tem a interface de comando. E ele tem os soldados que também tem a interface de comando. Porque eles literalmente exploraram as ruínas dos antigos. E eles conseguem as interfaces de comando. Eles controlam os arquitetos. Só que para controlar os arquitetos. Para dar desfecho para o plano. Ele precisa de uma... Digamos, um artefato mestre. Que é uma chave. Para ele ter controle sobre a liberação total do poder dos arquitetos. E a destruição das árvores. E a interpretação do Beuzan é que as árvores devem ser destruídas. Ele não está errado. Mas ele não está certo. Só que para destruir as árvores. Ele deu um golpe de estado. E está literalmente sendo um deputador. A história é o Kaina, a Ameroti, a Hirira, a Yona, a Onigapop e o Orinaga. Que são os protagonistas e secundários da primeira temporada. Temporada de anime, né? Agora no filme. Que vão numa viagem de barco em busca de água. Porque eles prendem água. Eles não estão querendo salvar o mundo. Estão querendo fazer nada. Eles querem água. Ok? A vila que eles estão. Que era a vila da Ariri. É governada pelo pai dela. Que é o Sora. Tem pouca água. E vai morrer de sede. Tudo bem morrer de sede ali. Porque eles abraçaram... Os habitantes daquela... Daquele grande... Daquela ilha flutuante. Do ditador da temporada passada. Que eu esqueci o nome. Vamos ver qual é o nome do ditador. Talvez tem aqui. Ah, não vou saber o nome do ditador. Mas o ditador da temporada passada. Que conquistava vários reinos. Que moravam na base das árvores. Porque não tinha água também. Era guerra por recurso. Literalmente guerra por... Monopólio e hegemonia. E ele perdeu a guerra. Ele morreu. Aí todo mundo que era do povo dele. Agora está vinculado ao povo da Hire. Hire. Hihira. Hihira é da irmã dela. Yona é do pai dela que governa o reino. Só que eles não tem água o suficiente por muito tempo. E vai acabar a água. Aí eles tem que fazer essa missão de investigação. Eles tem a tapeçaria. Que a tapeçaria mostrava o caminho pelas árvores. Para encontrar a árvore principal. Eles começam a navegar. Eles fazem a jornada. E a jornada é num barco militar. Do antigo império. Que era contra o império que foi atacar ali. Foi atacar o... A Osora. E o reino da Hire. Hihira. E daí esse barco aí. Que é comandado pela Amerote. E os navegantes dela. Que são os funcionários dela. Os que sobraram dos militares. Mistura com a galera também do... Do... Da própria nação ali da Hira. E eles vão numa jornada. E o Kainer também tá junto na jornada. Em busca da água. Fazer a rota pra fazer... E mudar pra... Pra aquele lugar ali onde tem água, né? Eles encontram. Mais ou menos. Eles... Eles veem que o mundo ele tem uma elevação. Uma espécie de... Penhasco. Só que de mar. Penhasco de neve. Uma coisa assim. Eles tem que tentar... Subir o penhasco. Eles sobem o penhasco. Depois que eles sobem o penhasco. Eles são atacados. Eles são dizimados. Na verdade eles não são dizimados. São sequestrados e... Cooptados por um outro reino. Que é o reino do Byouzan. Que controla pelo menos 10 arquitetos. Se um arquiteto dava trabalho. Agora tem pelo menos 10. 10 arquitetos. Em um país ditatorial. Estranho e simplificado. Bem genérico. Aliás a história ficou... Como um todo assim. Depois da primeira temporada. Amarrando com o filme. Ficou meio... Porcaria. Vou dizer que é uma fantasia... Leve. Levemente carismática. Bobinha. Mas assim... Me perdeu um pouco. Sabe? Eu gostei bastante da primeira temporada. Porque eu gosto desses nimes fora da caixa. Agora o filme ele me deu um desfecho um tanto... Ah cara. É muito fraco. Sendo sincero. É um anime bobo. Entretanto... Ok. Tem ali a mitologia do cenário. Daí eles chegam nesse novo reino. Os comandados pela Amarote. Meio que viram soldados. Súditos do rei. Os que são do reino da Hira. Viram escravos. E vão trabalhar no subsolo. Para avançar em busca da chave de comando. Para os robôs. Para os arquitetos. Que são os robôs. Só que eles não conseguem chegar perto da chave de comando. Porque todo mundo chega perto da chave de comando. Enlouquece. Enlouquece porque... Só pessoas escolhidas e... E permitidas podem avançar. E avançar até a chave de comando. E abrir a chave de comando. E depois comandar os arquitetos. E nisso Kaina. Obviamente. Depois de toda uma jornada. Ele quase morre. Dá uma mostreta lascada. É meio bobo. É meio rápido. É meio bobo. É meio estranho. É meio torto. O filme é ruim. Eu acho o anime mais interessante que o filme. Apesar do filme ser o final da história. É um filme morno. Bem pontual. Eu queria que o filme fosse melhor. Mas não é. Infelizmente. Eu não posso mentir. E aí o ponto é. Vai lá o Kaina. Vai vir um escravo. Vai lá fazer a mineração. Descobre a senha da porta. Na fuça dele. De maneira nojenta. Porque. Há preguiça de fazer o roteiro. Então ele descobre o negócio rapidamente. Pega a chave. Tem o conflito ali. Com o grande líder ditador. Aí tem a destruição da chave. A utilização da chave. Para pôr em prática o projeto do líder. Que não está errado. Mas está errado. Não está errado por quê? Porque. A ideia era destruir as árvores mesmo. O ponto é o como. E aí tem que ter um casal. Que enxergam a entidade hologramática. Dá comando para a entidade hologramática. E o comando ele vai ejetar as árvores para o espaço. Ao ejetar as árvores para o espaço. Que bom que os velhos. Que moravam na copa da árvore. Foram. Trazidos para baixo. Lembra dos velhos anciões. Lá da primeira temporada. Do anime. Que moravam na copa da árvore. Porque era uma civilização perdida. Que estava em extinção. E o Kaina era o último jovem deles. E eles estavam literalmente morrendo. Porque só tinha velho. Eles são trazidos para baixo. Para a raiz. Por sorte. Porque se eles não fossem trazidos para baixo. Eles iam ser ejetados para o espaço. E os insetos foram ejetados para o espaço. Aliás. Os insetos. Os filhotes dos insetos. A civilização dos insetos. Os insetos que se lasquem assim. Porque os insetos se ferraram. Porque eles moravam nas árvores. E as árvores agora foram para o espaço literalmente. E a cúpula que é protegia o planeta. Também foi para o espaço. Virou um monte de anel no planeta. Virou anel do planeta Terra. Porque ficou na gravidade. Virou anel. Não sei porque serve também. De todo modo. Depois que você ejeta as árvores. A neve para de cair. E não só isso. O clima do mundo é reformulado. O mundo ele reestabelece. Porque ele é autoprogramado. Porque está em terraformação. E o mundo foi literalmente programado. Para ter etapas de terraformação. E aquele entidade eulagramática. Que é uma entidade também mitológica. Que comanda. E dialoga com essa geração de humanos. Para ser o intermediário. Para terminar o processo. Ele joga o mundo para a nova etapa. E a nova etapa é a terraformação. Para virar ilhas. Cada árvore vira uma ilha. Uma ilha com nutrientes próprios ali. Com uma civilização própria. Que vai ter água. Vai ter um banco de sementes ali na árvore principal. Sementes. Como se fosse marca de Noé. Tem várias coisas naquela árvore principal. Semente. História do mundo. Tem aquela sala onde ele entra. Que tem... Que é essa sala aqui que ele está. Aliás, nessa imagem aqui. Onde o Kaina está. É uma sala de conhecimento. Que no anime é bem ruchado. Bem pragmático. O Kaina lê de maneira bastante instrumental. E ele é meio analfabeto. Ele não sabe ler direito. Ele lê. Mas lê daquele jeito. E tal. Ele entende certos conceitos. Assim, meio que pescando. E aí ele consegue pôr em frente o plot. E a trama do negócio. E beleza. E acaba. Acaba bem. Acaba feliz. Acaba com a vitória deles contra o ditador. O ditador fica vivo também. Tudo bem. A mãe dele que estava presa. Porque ele prendeu a mãe. E meio que exilou a mãe. Lá numa... Numa parte da árvore central. Tem uma cidadela antiga. Na árvore central. Bem antiga mesmo. Então o legal do Kaina. É toda a mitologia que não é contada. O legal do Kaina. É toda a civilização. E a história que não é bem desenvolvida. O legal do Kaina. É todo o world building. Que fica só como sugestão. É um mundo incrível. Que não foi dito. E nunca foi desmendado. Ele é só instrumental. Ele vai com as etapas. Ele vai na etapa 1. Etapa 2. Etapa 3. Ele é bastante interessante. Do ponto de vista do ignorante. Que é o ponto de vista parecido com o de Gantz. Do Gantz tem o ponto de vista do protagonista. Que é o ponto de vista do soldado. O ponto de vista do soldado. É o ponto de vista dele que não sabe porcaria nenhuma. O ponto de vista de Kaina. Do ponto de vista do Kaina. Faz sentido. Do meu ponto de vista. Como um leitor que está buscando densidade. Não faz sentido nenhum. Porque não tem como explicar. A mesma coisa acontece com Gantz. Que você não consegue explicar Gantz. Gantz só é bom do ponto de vista do soldado. Porque eu não lembro o nome do protagonista. Porque Gantz. Do ponto de vista do soldado. Da pessoa que tenta entender. Aquilo está cheio de buraco. Ainda não tem buraco. Simplesmente é buraco e não é preenchido. Na verdade tem uma. Também tem buraco na verdade. É uma coisa que deveria ser. E não é contada. Então eles contam a história de maneira genérica. E tchau. E é isso. Fique feliz com os personagens. Fique feliz com os arcos de personagens. Fique feliz com a história. E tchau. Porque não tem mais o que fazer. Então é uma história abortada. A mesma coisa acontece com Gantz. Só que Gantz tem mais encorpamento. Porque Gantz tem mais jornada. Gantz tem ali a pegada do gore. A pegada dos vilões. Dos chefões. A pegada do próprio Gantz. Que é a disputa entre... Gantz é legal porque ele instiga. Ele não responde. Ele não entrega. Gantz ele vai. Promete, promete, promete. E não entrega quase nada. O que entrega é meio estranho. Mas se... Ok. Se respeita Gantz pela... Pela amplitude. Kain ele não promete. Ele começa a prometer depois de um ponto. Ele vai entregar. Mas ele entrega uma coisa muito sem gosto. E que é... Bem... Básico. É básico. Kain é básico. Então eu fiquei frustrado. Porque é um anime que eu gostei muito. E que eu fiquei instigado. Que ninguém gostou, né? Mas não é que as pessoas estivessem certas. Embora estivessem. Certo sentido. E eu estava errado, sim. Nesse certo sentido. Mas é que eu gosto desse tipo de anime. Esse anime tem potencial. Ele só não desenvolve. Tá? Ele tem mitologia. Ele só não apresenta. Ele poderia ter mais duas temporadas. Explicando o mundo. Explicando a sociedade anterior. Movendo várias... Indo em várias árvores. Vendo civilizações. Não tendo um ditador genérico. Com o poder dos arquitetos. E o desfecho das árvores. Da terraformação. O desfecho da terraformação. Podia ser muito mais tarde. Podia ser mais bem construído. Podia ser mais paliativo. Gradativo. Porque o cenário podia ser interessante. Mas ele é cenário básico. Ele tem potencial. Eu enxerguei potencial no anime. E eu vejo potencial no anime. Aí eu pensei. Beleza. Talvez a história continue, né? Que nem aqui. Acabou. Ok. Primeiro conflito. Primeiro ditador. Sei lá. História de amor. Bem básica. Eu gosto do CG meio torto. Eu gosto. Eu gosto da abordagem. Da abordagem. Eu gosto. É um anime que é bem dirigido. É redondo. Pra mim sim. Eu gosto da abordagem do anime. Eu gosto da fantasia do anime. Eu gosto da trilha sonora do anime. Eu gosto das perspectivas do anime. Eu gosto de Kaina. O anime. Ou os episódios. Eu não gosto do que faz no filme. Eu não gosto do fim. Eu não gosto disso aqui. Porque isso aqui. É um potencial desperdiçado. Genérico. Ele estraga. Em grande parte. A experiência que eu tive com o anime. Em geral. Porque o anime. Ele. É fraco. Entendeu? Me dá raiva. Então. É um filme que me frustrou muito. Porque eu tava ansioso. Pra ver a continuação. Eu queria ver uma coisa mais. Bem feita. Mas ele é tão bobo. Ah. Jornada de barco. Ok. Bacaninha. Aí. Ah. Subiu o negócio. Legal. Ah. Sequestrados. Aí. Ok. Ditador. Escravo. Aí. Peraí. É um ditador com motivações. Até que vai. Dá pra comprar um pouco. Aí. Leu errado. O arquiteto. Leu certo. Desfecho do espírito. Ejetar as árvores. Eu compro. Mas só isso. Eu fiquei frustrado. Sendo sincero. Eu fiquei frustrado. Aí. Pessoas que odiaram o anime. É. Tá vendo. Isso é ruim. Você não sabe de anime. Eu não disse que sabia. É meu gosto e crítica. Não falo que eu sou o dono da verdade. Talvez eu erre mesmo. Talvez os animes que eu vejo. Sejam uma bosta. Tudo faz. É meu gosto e crítica. É um ponto de vista. Não é uma verdade absoluta. Dessa vez. Amarguei. Um desfecho. Porque eu fiquei frustrado. Tá. E eu fiquei frustrado. Entretanto. Apesar da minha frustração. Eu compraria esse mangá. Eu compraria essa bosta. Eu compraria. Porque assim. Não. Eu compraria. É ilegal. Gostei. Assim. Eu quero ver se o mangá é diferente do filme. Né. Se o mangá tem um desfecho mais interessante. Se eles iam lançar uma coisa mais continuada. Mas resolveram fechar já no filme. Ou tem um fim diferente no mangá. Não sei. Tá. Pra criança. Pra uma introdução de anime. É ok. Pra alguém que quer ver uma fantasia mais encorpada. É um básico demais. É frustrante. É genérico. Ele comete pecados que eu não gosto. É genérico. E. É ruimzinho mesmo. Aí tem os arcos de romance da. É legal o arco de romance fofo da. Da Merote. A armadura dela aliás é uma relíquia também. Não conta a origem da armadura. Nem a origem da civilização dela. Que é uma civilização guerreira. Que dá pra fazer um puta de um background. Tem potencial. Dá uma raiva cara. Os arquitetos também é interessante. Como se usarem os arquitetos. Aquela ferramenta do Kaina. Que é um. Uma espécie de laser. Também era interessante. Tem potencial. Mas é tão fraco. De todo modo. Tem outros animes que são mais atmosféricos. São mais competentes. Tipo aquelas da menininhas. Que vagam pelo mundo apocalíptico. Com o tanque. E é. Melancólico ao inferno. Não lembro o nome daquele anime. É sensacional aquele anime. E aquele lá. Ele sabe que não vai ter fim. Sabe que ele é daquele jeito de propósito. E. Elas também são do ponto de vista do soldado. Que é o mesmo ponto de vista de Gantz. Que é o mesmo ponto de vista do Kaina. Até certo ponto. Eu desculpo a Neme. Porque o ponto de vista do cara. Que é ignorante mesmo. Do mundo de vista. Do ponto de vista do presente. Que é o ponto de vista da civilização. Resetada. É interessante. Apesar de fraco ainda. Os elementos não são impactantes. O emocional também não é grande coisa. O casalzinho da Rihira com o Kaina é um bonitinho. Tá ok. Mas é genérico. Agora. Do ponto de vista do soldado. Da perspectiva do presente. Dos caras. Até dá pra entender. Agora. Do ponto de vista de alguém que gosta de fantasia. Me quebrou a perna. Eu não posso. Eu não posso dizer que é legal. Tá. E é frustrante. Só isso. Eu tenho que ser sincero. Cara. Eu não queria que fosse. Mas foi. Assim. Assim. O filme não é ruim em geral. O filme vai. É. Dá pra assistir tranquilo. Ele flui bem até. Ele não tem grandiosidade. Mas também não tem. Ele irrita bastante. Na verdade. Porque ele é frustrante. Mas. Apesar de ser frustrante. Isso aqui vai ser a capa. Talvez. Ou talvez esse aqui. Talvez. A bonitinha também. Do. 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 Do vídeo. Uma das duas. Talvez. Enfim. Ele é frustrante. Ele é cansado. Eu não queria ficar com raterismo com o anime. Cara. Mas já dei raterismo pra cacete. Já dei 26 minutos de rater. O anime deu tanta raiva. Por eu gostar tanto da obra. Eu fiquei fazendo. Falando 27 minutos do anime. Esse é o nível de frustração. Frustração que eu tive. Entendeu? Porque. Uma coisa é você ver o anime. E falar. Ok. Esse anime. Outra coisa é você ver o anime. Que você tava feliz. E você falar. Putz cara. Droga. Droga. E você não consegue ser fanboy. Porque eu não consigo. Droga. É isso. Acabou o review assim. Porcaria. Mas recomendo ainda assim. Tá. É. É genérico. É pontual. É esquecível. Em certo sentido. Mas é bonitinho. É legalzinho. É. Vale a pena. Mediano. Pra baixo. Enfim. Tamo aí. Valei pessoas pela presença. Desculpa aí. Mas isso dói cara. Ah. Frustrante. Até a próxima aí. Falows. Tchau. Tchau. Obrigado.